É bom demais estar com você. Como a gente ama esse momento aqui do Falando Nisso, estar juntinho com você. Duas horas e onze minutos, dia do seu direito, a gente está recebendo a linda, querida advogada Kelly Barros, nos orientando aí sobre a questão de aluguel, quando está atrasado o aluguel, como é que você faz, problema com o vizinho, problema no condomínio, né Luquinha? Cheio de problema. Agora uma coisa não é problema, porque você vai se divertir, né Luquinha? Gente, olha que toque imperdível. Que tal você pegar um cineminha hoje, por um precinho muito especial? Você tem que aproveitar a super promoção do Equinoplex Vale Sul. De segunda a quarta-feira, ingressos a partir de quatro reais, gente. Isso mesmo, apenas quatro reais, a meia entrada 2D. Essa semana tem ação com o Everest, a Sol assistiu. Esse final de semana adorou. A animação também, eu comentei com vocês, a minha amiga Virgínia, Hotel Transilverna 2, e também disse que é muito legal e eu vou assistir junto com a Gabi da produção, que a gente já está combinando, a comédia com o senhor estagiário, que vai ser bem bacana também. Então você pode conferir e consultar também a programação completa e a classificação indicativa aí de todos os filmes que estão em cartaz no quinoplex.com.br. Vale a pena, muito barato. Você pode levar a família inteira, quem está dura, aproveita. Quinoplex Vale Sul, cinema ao máximo para você e toda a família. Eu vou hoje só, com certeza. Eu vou hoje também assistir The Wall, do Pink Floyd, é hoje. O show, né? Muito legal, muito chique. E é bom que você estica os pernão lá, né? É bom demais. Deixa eu fazer uma pergunta de um querido aqui, que está com um problema de drogas no apartamento, do vizinho. Ele sabe que o vizinho usa drogas, ele sabe que tem usuários frequentando, e, no entanto, já pediu providências para o prédio e o prédio não fez nada. O que ele deve fazer? Olha, Solange, praticamente todas as convenções de condomínio prevê que o uso de drogas e afins não é permitido em todos esses locais. Então, caso o condomínio não tome nenhuma providência, seria interessante que ele faça um boletim de ocorrência e uma notificação contra o condomínio, porque caso o condomínio não tome as providências, ele pode fazer isso judicialmente. Ok, então, Luquinha. Sol, a Rosa comentou aqui que ela mora de aluguel e o dono da casa, ele sempre cobra o IPTU. Ela quer saber, de fato, quem que deve pagar o IPTU e o que que um deve pagar e o outro deve pagar. Boa pergunta, boa pergunta. Essas obrigações, IPTU, condomínio e as contas de consumo, elas são decorrentes da locação, né? Então, normalmente, elas são sempre, óbvio, tem que prever em contrato, mas elas são normalmente pagas pelo locatário mesmo. Quer dizer, quem está alugando é que tem que pagar o IPTU. Então, caso ele não pague o IPTU, é o nome do proprietário que vai para o processo? Sim, e aí ele está incorrendo uma infração contratual e o locador pode imediatamente promover a ação de despejo por falta de pagamento, já que o IPTU é um dos encargos da locação. Tá, olha que pergunta interessante. Antes da gente ir para o Face, Luquinha, do WhatsApp, a Sandra quer saber o seguinte, por que que o proprietário, ela é proprietária de um apartamento? Por que que o proprietário tem que pedir o cancelamento, o desligamento da água e da luz quando for alugar? Por que que tem que fazer isso? Para a segurança dele, porque essas contas de consumo, elas são geradas sobre o CPF da pessoa. Então, se ele loca o imóvel e fica no nome dele, se não há o cumprimento dessa obrigação, quem vai responder é ele. Então, é para a segurança, na verdade, do proprietário, é que é feito isso para que ele não responda por dívidas que foram geradas pelo inquilino, né? Ok, então, se for alugar outra vez, vai lá, cancela tudo, porque o inquilino vai lá e reage. Na entrada e na saída, faz a confirmação de que ele retirou do... que... aí voltou para o nome dele, né? Ah, ok, então. Conversar com a Ilka de Tabaté. Boa tarde, Ilka. Boa tarde, Luquinha. Adoro vocês, viu? Ai, que bom. Eu que posso aqui acompanhando vocês. Ai, que bom. Obrigado. Viu aí. Ó, eu queria falar uma coisa. Eu fiz um jogo na Casa Lotérica, aí eu não conferi, porque eu conheço o pessoal, eu vou lá e conferem para mim. Só que eu cheguei lá, ela não me devolveu o meu jogo. Conferiu, falou que eu ganhei 15 centavos. Foi agora da Lota Fácil, que deu 80 milhões. E ela, eu queria o meu jogo de votos, falou, não posso devolver, que é da Casa Lotérica. Aí eu fiquei naquela dúvida e se eu ganhei, se eu não ganhei. Teve pouco jogo. Então, minha linda, a gente vai dar uma orientação, porque foge bastante aqui do nosso assunto hoje, que é sobre aluguel e condomínio, né? Mas ela pode fazer o quê? Um boletim? Um boletim de ocorrência. Um boletim de ocorrência, né? Exatamente. Faz um boletim de ocorrência. Lembra aquele caso que teve no Sul, que o menino que foi o office boy fez o jogo e tinha uma participação, o patrão não quis dar a participação? Ele acabou ganhando essa causa aí. Viu, Luquinha? Solange, muita gente com problema com síndico. E a pergunta aqui que eu vou juntar de três pessoas é a seguinte. Quando é decidido alguma coisa numa reunião, numa assembleia, e o síndico demora para tomar atitude ou para realizar o que foi decidido, o que deve ser feito? Olha, nesses casos o síndico pode ser desconstituído do cargo. Porém, ele precisa de uma aprovação de dois terços dos condôminos e antes ele precisa ser notificado para que ele possa se defender da acusação. Ou seja, quer dizer, todo mundo pode cobrar. Eu tenho esse direito como condômino, eu estou pagando, eu tenho o direito de cobrar. Com certeza. E ele pode chegar até a ser destituído do cargo caso ele não consiga executar o que foi feito e também não consiga se defender, né? Ok. E olha só que perrengue aqui está passando essa família. Daqui a pouquinho você vai responder. Eles alugaram um apartamento e a família inteira morreu num acidente. E o contrato, pelo que eles disseram, venceu há dois meses. Eles não sabem quem procurar. Eles estão dentro do apartamento. Olha só, Luquinha. Deixa a gente ajudar vocês de casa então, né? E uma Orogotango pode ganhar liberdade de um zoológico na Argentina. Funcionários e advogados que lutam pelos direitos dos animais entraram com habeas corpus e em uma decisão inédita, três juízes acataram o pedido para libertar Sandra. É o nome da Orogotango, linda demais, né? Ela deve ser transferida para um santuário e Sandra tem 29 anos. Não parece, ela está com a pele boa. Está bem, hein? Está bem conservada, né? Bom, gente, olha que vergonha. Uma mulher foi flagrada roubando um cofrinho de porquinho rosa. Olha que biota. Nem porquinho está escapando mais, gente. Está demais. Foi aonde? Em Brasília, é isso ou não? Não, não foi em Brasília, não, Solange. Lá eles não roubam porquinho, não. Lá é coisa grande. Lá eles roubam tuxo e queiro inteiro. Bom, agora tem aquele beijo do Litoral Norte que a gente tanto ama. Boa tarde, programa Falando Nisso. Quero mandar um beijo para Solange e um abraço para o Luquinhas. E quero mandar um grande abraço para o pessoal de Ilhabela.